Não é brincadeira não, é isso mesmo que você leu no título deste vídeo. O Galaxy M22 é uma cópia de um outro celular da própria Samsung, que é até mais barato. Você deve estar aí duvidando, né? Falar, não é possível, Elis? Ou como é que a Samsung vai fazer uma coisa dessa? Então, fica até o final do vídeo, deixa eu te contar os detalhes sobre ele e você vai ver se ele não parece com outro celular que também foi lançado recentemente. Caso você ainda não conheça o Galaxy M22, eu vou deixar um link na descrição com a playlist de todos os vídeos que eu já trouxe sobre ele e também links de compra caso se interesse em comprá-lo. Mas e aí, será que isso é possível? Será que a Samsung fez um celular igualzinho ao outro, só que ainda mais barato que o Galaxy M22? Bom, vamos aos detalhes sobre ele. Primeiro, aqui a gente tem uma tela de 6.4 polegadas. Uma tela boa, que é uma tela do tipo Super AMOLED, com a resolução HD+, que é um pouco que me incomoda, um pouquinho isso. Porque estamos aqui falando do celular da linha M, que poderia ter vindo com uma resolução Full HD+. Mas até aí, tudo bem, né? Não significa que é uma cópia. Temos aqui a sua traseira, que olha só esse conjunto de câmera. Ele é muito parecido com outros modelos, né? Não precisa nem necessariamente dizer que seria uma cópia. O Galaxy M12 é assim, o Galaxy A12 é assim também, M32. Todos eles têm esse formato de cooktop, né? No conjunto de câmera. Então, até aí, tudo bem. Mas deixa eu te contar agora um pouquinho mais sobre estas câmeras. Temos aqui na câmera traseira principal, 48 megapixels. Na câmera grande-angular, 8 megapixels. Na sua câmera macro, 2 megapixels. E na sua lente de desfoque, também temos 2 megapixels. Ainda não se lembra de nenhum outro celular que tenha essas mesmas características? Não? Tudo bem. Então vamos para a parte da frente. Aqui na sua câmera frontal, temos 13 megapixels. Para você tirar aquela selfie que você tanto gosta. E isso tudo combinado com 128 gigabytes de armazenamento interno. Algo que é bem legal, é muito bom. Uma memória RAM de 4 gigabytes, que é bem aceita também. E o seu processador Helio G80 da MediaTek. E depois de trazer esse conjunto para você, ainda você não se lembra de nenhum outro celular da Samsung que foi lançado recentemente, que tem esses mesmos componentes? Não? Então beleza. Então deixa eu trazer aqui o outro e você vai me dizer se não é a mesma coisa. Olha só, vou trazer aqui agora, hein? Vou trazer aqui agora. Sabe que celular é? Sabe que celular é? Galaxy A22. Tem a mesma coisa. Temos aqui 48 megapixels na câmera principal, 8 na câmera grande-angular e por aí vai. 13 megapixels na sua câmera frontal. Uma tela de 6.4 polegada. Também na resolução HD+. E do tipo também Super AMOLED. Muito legal, né? Para você ver seus vídeos com boa qualidade de imagem, alto contraste, qualidade de imagem para tirar foto. Mas estamos falando dos mesmos componentes. Até o processador, eu mesmo, temos o Helio G80 aqui dentro também. E me faz pensar o porquê a Samsung fez isso, porque eu não consigo entender. Você consegue ter os mesmos componentes do Galaxy M22 num celular mais barato, que é o Galaxy A22. Mas aí você me fala, é Eliseu, mas não é a mesma coisa. Olha essa traseira aqui. É totalmente diferente. Aqui temos uma traseira totalmente lisa, que está até refletindo a LED. Enquanto aqui nós temos uma traseira que não parece ser lisa, é meio fosca e tem um azul. E ainda por cima eu não consigo ver tanto a LED como aqui no Galaxy A22. É verdade. Eu vou concordar com você. E ainda vou te dizer que este é, na verdade, o maior diferenciador entre os dois modelos. Além disso, é claro, né? Aqui no Galaxy M22, a gente tem um suporte para carregamento de até 25 watts. Coisa que não temos aqui no Galaxy A22. Mas tirou isso, ele é a mesma coisa. Então, se você está até pensando em comprar um celular e estava de ouro no Galaxy M22, dá uma olhada nesse aqui, que é praticamente a mesma coisa e até mais barato. Enquanto esse daqui está mais ou menos na casa dos 1.300, 1.400, o Galaxy A22, nos nossos grupos de oferta, já chegou até 1.100 e poucos reais. Se não me engano, 1.180, 1.200, vamos arredondar. 1.200 reais, você já conseguiria comprar este modelo aqui. E vai ter os mesmos componentes do Galaxy M22. Mas eu quero saber, na verdade, de você, a sua opinião. Você acha que ele é uma cópia do Galaxy A22 ou não esse M22 que a Samsung lançou recentemente? Deixe a sua opinião aí nos comentários e eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau.